Música Vem o sofrimento me conforme Vem o programa me distrai Eu ouvi conversar Por causa disso não me acai E não há razão que me conecte Me honra nem para me guiar Eu estou exatamente onde eu queria estar Aqui no Jorra do Pé, sim! Música Mas eu sinto Que eu devido A cada vez